Música Tunes Out e Basalume Music te apresenta Lançamento de novo álbum de Nito Dia 17 de dezembro, sábado, na Santana, na Brockton Com artistas convidados, cima Rick J, Drama Alves, Bruno PDP Apresentação de Nilton Gomes e animação a cargo de DJ Love Tiqueta, primeiro lote, 40 dólares, incluindo um pendrive com álbum de Nito Segundo lote, 50 dólares, incluindo um pendrive com álbum de Nito Na porta, é mais caro Epa, que ele nunca pôde perder No Stink Música Música Música